Meu irmão caminhoneiro, dia 1º do 6 de 2018, às 11 horas da manhã. Voltei aqui para reforçar, para a gente conseguir concentrar aqueles que podem desengatar seus cavalinhos para a gente participar lá em Brasília. A concentração vai ser domingo, lá no Mané Garrincha. Para segunda-feira, a gente conseguir montar uma comissão, um representante de cada estado para a gente pleitear uma conversa com o governo. Quero também reforçar aqui, companheiro, os irmãos caminhoneiros e todo o que está fazendo parte desse projeto nosso. É o seguinte, estão colocando fake no meu nome, estão colocando áudio e isso e aquilo. Eu quero dizer para você acompanhar os vídeos que eu estou fazendo. Segunda-feira, se não tiver uma conversa com o governo, nós, toda a categoria, vamos decidir o que vai ser. Se toda a categoria decidir que segunda-feira, zero hora, para terça, a gente paralisa, a gente vai paralisar de novo. Estou junto com vocês e não abro. Fica duro aí.